Durante a discussão do primeiro plano decenal para a primeira infância, o vereador Jaime Asfora falou sobre uma emenda dele que foi rejeitada e que era voltada para os agentes que cuidam de crianças com necessidades especiais. É conhecer através de lei e valorizar a importância pedagógica do trabalho dos auxiliares de desenvolvimento infantil da rede municipal. Nós incluímos apenas isso como também dos agentes de apoio ao desenvolvimento escolar especial. O resto volta à redação do prefeito, mantendo uma formação e uma carreira compatível com as funções desempenhadas e incentivando a elevação do nível de formação dos profissionais. Por que excluir os funcionários, os humildes funcionários, os valorosos funcionários públicos que são agentes de apoio ao desenvolvimento escolar especial? A vereadora Aline Mariano também falou sobre a importância da emenda. Na hora que a gente tira a sua proposição, vereador Jaime, o que é que acontece? Por mais que o executivo faça, esse poder se diminui. Então é importantíssimo, já que existe o plano, eu vou votar a favor do plano da educação, que essas aberturas sejam dadas. Então, Vossa Excelência, está de parabéns. Da mesma forma que os ADIs conseguiram conquistar esse direito, nós temos que dar também esse direito aos AADs. E aí